E quanto tempo o coração E o sinônimo de amar até sofrer Um aromar de morros pode haver Espírito em luz É como ter mulheres e milhões E ser sozinhos Na solidão em casa descansar No sentido da vida encontrar Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão E não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos Se o sinônimo de amor é amar E quem revelará mistérios Que tem a fé Que tem a fé E quando segredos traem O coração de uma mulher E quando segredos traem E quando segredos traem E quando segredos traem Pois na mercidão E quando segredos traem E quando segredos traem E quando segredos traem E quando segredos traem O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai mais soltar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos e despreços Segundo o mundo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai mais soltar Quem ama nunca sente medo De encontrar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Você tem tudo com você, você feliz Chorei, sofri, me machucrei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem bebe vai Vai aprender Mas tudo passa Hoje não quero nascer Ela me enganou Na verdade não cabe amor Onde eu sei Não vou brincar Se te amar Ela me enganou Na verdade não cabe amor Onde eu sei Não vou brincar Se te amar Não vou brincar Música do bem pra vocês Música do bem pra vocês Enfrentei tudo pra fazer Você feliz Chorei, sofri, me machucrei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem bebe vai Quem bebe vai Vai aprender Mas tudo passa Hoje não quero Quem sabe quem tá aí Ela me enganou Na verdade não cabe amor Hoje eu sei Não vou brincar Se te amar Ela me enganou Na verdade não cabe amor Onde eu sei Eu vou brincar Se te amar Eu vou brincar Na verdade não cabe amor Hoje eu sei Não vou brincar Se te amar Eu vou brincar Na verdade não cabe amor Hoje eu sei Hoje eu sei Não vou brincar Se te amar Eu vou brincar 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 Estudial de Sérgio Gomes Tá rolando tudo Coisa boa, hein? Tanto que eu te amei Fala pra mim Sem você Só me diz que não Só me diz que não Eu vou brincar Agora isso é um grande E esse coração É um grande 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 Só me diz que não Não, não, não vai Não, não, não vai Não, não vai embora Não, não, não vai Não, não vai É só no meu Só no meu Não vai embora Não, não, não vai Já pensei Minha vida não tem mais valor Se você é solidão Já pensei Que o céu me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Você não vê Esse coração Você só me diz que não Não, não, não vai Não, não vai Não, não vai Me diz porquê Não vê Esse coração Você só me diz que não Não, não vai 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 Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Fazer mais uma jornada pra vocês, falar de amor muito bom, compartilha Família Santos, Novo Horizonte, é o cara Marcilo Renan e toda a sua família, obrigado, viu Eu não posso mais, eu não quero mais Viver sem ter você Volta e vem me traz, traz a minha paz E esse amor que me faz viver Não vou viver assim, vou ser longe de mim Eu te amo, te quero até o fim Vou buscar esse amor Então vem, eu juro se você Sobre mais a banda E como o sonho de mim Chegou Com você meu sol Sempre a brilhar E só você não vê E o nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim, vou ser longe de mim Eu te amo Eu te amo, te quero até o fim Vou buscar Vou buscar Vou buscar esse amor E sei que nada é que amor Então vem, eu juro se você Solta o dançar Seus teclados pra galera Escuta aí Você é pra mim Como o sonho de mim Como o sonho de mim Com você meu sol Sempre a brilhar Sempre a brilhar Só você não vê Que o nosso amor morrer Abre o coração Vem me amar Não vou viver assim, vou ser longe de mim Eu te amo, te quero até o fim Vou buscar esse amor E sei que nada é que amor Então vem, eu juro sem você Sopro tão só 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 No meu abraço O coração pra chorar Gente, vamos compartilhar Pode compartilhar Vamos doar Tá bom? Tem mais gente doando aí Graças a Deus Porque essa live é beneficente Músicas do bem Tá bom? Você que tá em casa Tá só ligado com a gente aqui No Facebook do Auricélio Gomes Diz aí, meu diretor Abraça meu parceiro Juninho Gordinho Juninho Gordinho Você é moral Por amor Eu faço mil loucuras se você quiser Se sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida inteira em suas mãos Abro todas as portas do meu coração De frente vendo a volta por qualquer parada Oh, 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 oh Eu vou botar a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Auricélio Gomes vai tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Canta aí comigo, quero ouvir Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você Tô de confiar Tô de confiar Me entregue em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você Tô de confiar Me entregue em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor Esqueça até Por favor Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Te sirvo de bandeja pra você viver Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida inteira em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Me enfrento vendo a volta com qualquer parada Oh, 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 oh Eu boto a mão no fogo por essa paixão Pois de mim você me tem no coração E sua tivinha toca meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você Tô de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai chamar assim Você tem cartão branca nesse meu coração Você tem cartão branca nesse meu coração Eu amo você Tô de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor Esqueça até de mim Por quê? Canta um refrão comigo só vocês aí em casa Canta um refrão comigo, rapaz, rapaz Aquele refrão gostoso Você tem cartão branca nesse meu Eu amo você Tô de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai chamar É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem cartão branca nesse meu coração Tô de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Tchn-çã-tsau-tsu Tch- том-çã-tsu Tch-t-t... Nos falamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O pinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras Pôs um longo beijo, nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar, difícil era levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletia as nossas vidas separadas Pôs um longo beijo de cama, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando o vazio e o desejo Noites de amor E hoje meu corpo não tem graça Do sol e do tempo passar Lembrando o vazio e o desejo Que você deixou Raul do sax Raul do sax Nos falamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O pinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras Se fosse um longo beijo e saímos a brindar na madrugada Se fosse um longo beijo de cama, tudo deu em nada O fracasso foi cristal, refletia as nossas vidas separadas Se fosse um longo beijo e saímos a brindar na madrugada E hoje meu corpo não tem graça E hoje meu corpo não tem graça Sou resto do sol e o tempo passa Lembrando o vazio e os desejos que você deixou É a nossa live do bem Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E andou sozinho sem saber aonde ir Chamo teu nome mas ela não ouvi Não vou fugir Não vou fugir de mim Só vou amar a meu bem Isso é mortão O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver O sonho é mais ou menos Eu só quero você Não vou querer Nem sou mais Isso é mortão Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E andou sozinho sem saber aonde ir Isso é meu nome mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar a meu bem Isso é mortão Meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Então vamos viver O sonho é mais Eu só quero você Não vou querer E quem sei mais Isso é mortão Mas é bom é bom Isso é mortão Isso é mortão Isso é mortão Me matou Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver O sonho é mais Eu só quero você E não vou querer Quem sei mais Isso é mortão Isso é mortão Então recomece Pensar um pouco mais Isso é mortão Ninguém jamais Isso é mortão 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 Um abraço pro meu parceiro Divã Divã da guitarra Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Porque você não quer Me entender Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer A todo o tempo se esconda Você me falou Não acreditava Que sempre estava só E esse papo sobre mim Não tem fundamento Não ensina o tempo Vem começar Com as minhas fantasias Eu quero te amar E te fazer feliz Ao meu lado Oh Eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só o seu Será que não entendeu Eu te amo Nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só o seu Será que não entendeu Eu te amo Nunca vou te esquecer Você sempre seu Juro Vou ser todo seu Esse papo sobre mim Não tem fundamento Você dá um tempo Vem começar É Parece que não tem Se joga tudo em mim É melhor você Acreditar Eu só tenho Eu só tenho você Meu amor Meu amor Meu amor Sempre será só o seu Será que não Entendeu Eu te amo Nunca vou te esquecer Você sempre Você sempre seu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Ei Meu amor Sempre será só o seu Será que não Será que não entendeu Será que não entendeu Eu te amo Nunca vou te esquecer Você sempre seu Juro Você sempre seu Eu te amo Eu te amo 3F Produções Transmitindo tudo WebTV Sertão com a gente ao vivo Vem Vem E aí meu parceiro Raul No estado de Vila Somba com a gente aí Um abraço viu Música Preso num apartamento Vivendo de solidão Encontro aqui mais uma vez Me enxergo de respiração Então eu desabafo as mágoas As tristezas desse violão Parece que de chorar Com pena desse coração O tempo a distância E a distância Nada vai nos separar Só como o sol e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não vou ter você Aqui Perto de mim Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me arrecer Eu pesco Que minha sombra Mas eu não consigo tirar Por ser do meu coração Por ser do meu coração Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Me enxergo de respiração Então eu desabafo as mágoas As tristezas desse violão Parece que de chorar Parece que de chorar Com pena desse coração O tempo a distância O tempo a distância E o tempo nada vai nos separar Como o sol e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não vou ter você Aqui Perto de mim Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me arrecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Do seu meu coração Perto de mim Perto de mim Que um dia você possa me dizer Que não me enrolar Toda aquela nossa história De amor Você jogou pra trás Aumenta cada dia Essa distância entre nós Pega o telefone E ao menos posso ouvir Sua voz O tempo e a distância E nada vai nos separar São como o sol e a lua É tão difícil de se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não vou ter você Aqui Perto de mim Eu me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me arrecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você no meu coração Você no meu coração Vai, Raul! Raul no Saga, Zé Denílson, Acordeon Uou! Zinho no Céclado pra galera Tentará Technology La, Eta! Aqui, perto de mim Eu me sinto Sem teus carinhos Pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Só queria ter você aqui, perto de mim Sinto tão só, sem teus carinhos Pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração 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 Não acabou Eu sei que sem querer magoei você Mas quem chorou foi eu Ou não escuta o meu coração Não vou te imaginar Me pudesse amar alguém tanto assim Fiquei com medo e fugiu Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você E o meu amor E o meu amor O braço passou no fim E o meu amor E o meu amor O braço passou No braço passou É você Web TV Sertão transmitindo ao vivo 3F Produções e Eventos O nome de Lezinho nos teclados Direto de Mastruz com leite A maior bando do Brasil Aldo Sáquio, Agosto Bronzeado Eu sei que sem querer E eu magoei Tanto você Não sou mesmo cara O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar Com alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Minha cara É você E o meu amor Nunca passou Briguei até Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma É você Porque eu te amo Minha alma É você Oh, 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 oh Só na voz do Zinho um pouquinho pra mim Solta Você que manda Você que manda, viu Zinho Vamos fazer mais uma chorada aí Ninguém consegue parar O pensamento Nem mesmo no tempo Sempre eu ao pregui E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisa está passando Parece errando Reviver de novo Está no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor A gente fala que é um amor Muito gostoso Rola um flashback Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou vazio a insistir Dentro de mim Algo tão errado assim Não aceita, enfim Existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe Aqui no céu Viva a solidão Só do grande amor Não é bem assim Que se desfaz Nesse uma chance Só uma chance Na vida mais Somos que sonham Mãos espalhados pelo ar Viva a solidão E despedida Eu não sei Eu não posso mais Viver sem teu amor Não sei mais Não quero e não posso viver Não sei mais Não quero e não posso viver Sem teu amor Sem teu amor Eu me joguei Eu me joguei Quase caí E nesse abismo Me feri Porque eu perdi Você bem quis Ainda há tempo pra rever Aquele nosso amor Porque eu não sei Perdi E ver sem você Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor Bebe Não esqueça Por que você não deixou Ficar do seu lado Por que? Por que? Por que você me deixa Indefeso e jogando? Por que? Para minha banda! Eu me joguei Quase caí E nesse abismo Me feri Por que? Por que, baby Você bem quis Ainda há tempo pra rever Aquele nosso amor Por que? Não sei, baby Viver sem você Por que você não deixou Por que você me deixa Indefeso e jogando? Por que? Por que? Por que? Em nome do amor Ficou na cabeça Em nome do amor Baby Não esqueça Aquela gente de amor Por que você não deixou Eu vou te ver 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 Melhor assim, cada um vai pro seu lado Está desfeito, não finge, o engano foi quebrado Não tô afim de te amar sem ser amado Eu não aceito desse jeito o amor espedaçado Você não soube entender os meus amperos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sei de muito dizer, tô proibido a você Agora quer meu perdão, joga a culpa no cuidado do seu coração Mas sei de muito dizer, tô proibido a você Não vou evitar meu perdão Oh, cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor esquecer, não volto Baby, eu juro, te amar nunca mais Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor esquecer, não volto Baby, eu juro, te amar nunca mais Você não soube entender os meus amperos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas sei de muito dizer, tô proibido a você Agora quer meu perdão, joga a culpa no cuidado do seu coração Mas sei de muito dizer, tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Oh, cristal quebrado, não cola, não saem Sonhos feridos, não curam, não curam, não curam, não curam Melhor esquecer, não volto Baby, eu juro, te amar nunca mais Sonhos feridos, não curam, não saem Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor esquecer, não volto Baby, eu juro, te amar nunca mais 3R Produções, Flavio e Felipe Pode compartilhar, galera Vou fazer essa canção aqui pra vocês Vem apaixonada Quem sabe, canta aí Eu te liguei Estava fora de mim Tanto que disse você Mas como vou deixar você Se eu te amo Amor, amor, amor Onde você anda nessa hora? Deus, eu não te pago pra saber Meu Deus, eu mandei essa hora embora Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo Você Forazinho Bota uma pegada aí pra galera cantar Simbora! Bota uma pegada aí pra galera Bota uma pegada aí pra galera Bota uma pegada aí pra galera Pela ardei pra galera Tanto que disse você Como vou deixar você Se eu te amo Amor, amor Canto que disse você Como vou deixar você Se eu te amo Amor Meu Deus, eu não te pago Amor Quem sabe, canta aí Quero ouvir Só vocês Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Falar de amor muito gostoso Meu parceiro, meu parceiro Valdeci dos teclados PT Corte, meu forró de sorte Eu te liguei, tava fora de mim Tanto que te expulsei e como vou deixar você Se eu te amo Amor, amor, amor Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei essa mulher embora Amor, amor Amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você O meu amor, eu amo você Meu amor Eu amo você Eu amo todos vocês Continue compartilhando, viu gente? Continue compartilhando aí que a gente tá junto e misturado pra vocês Reginaldo Aracati, tá curtindo a gente? Obrigado aí, viu? Chama-me, conta-me, diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Alguém não me sente saudade E ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você está me amando Desfaça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Um dia não te sente saudade Sonhar é melhor Sofrer Mente pra mim E ajude a viver Deixa eu pensar Que sou toda fantasia Eu te tenho Todo dia E eu nunca te Perdi Deixa eu te amar Hoje muito Mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você Confessa que eu tinha razão E você E você Estava errada Desfaça Desfaça E não diz que esse outro Te faz Feliz Não diz que esse outro Mente pra mim Sonhar é melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajude a viver Não deixa eu pensar Mente pra mim Que sou toda fantasia Eu te tenho Todo dia E eu nunca te perdi E eu nunca te perdi Aqui 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 Um alô pra ela Vinicius O nome dela Carmen Carmen Paz e o Vinicius De Fortaleza né Fortaleza Galera de Fortaleza Olha meu amor Quanto tempo Que eu estou aqui Vivendo na lua Por si Nem Luzi de mim Olha meu amor Mesmo distante Vive no meu coração Nunca te esqueci Estou vivendo Por viver Se eu soubesse por onde você está Em um foguete Eu iria te buscar Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do meu coração Minha dor No peito Sou o homem da lua Minha vida é te amar E sou volta a terra De amor Seus beijos Coisa boa Moçada de Fortaleza Uh Obrigado meu Deus Obrigado gente Oh 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 Olha meu amor Há quanto tempo Que eu estou aqui Vivendo na lua E você Vem aí Longe de mim Olha meu amor Mesmo distante Vive no meu coração Nunca te esqueci Estou vivendo Por viver Se eu soubesse por onde você está Eu por que você está Eu por que eu iria te buscar Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do meu coração E eu estou no peito E eu estou no peito E eu estou no peito Sou o homem da lua Minha vida é te amar E sua vontade é um dia E eu estou no peito Eu estou no peito Sou o homem da lua Longe do meu coração E eu estou no peito Eu estou no peito Minha vida é de mar E sua vontade é um dia Venha com seus beijos Obrigado meu Deus Por esse trabalho Por essa iniciativa A gente só tem a agradecer Segura o mesmo tom pra mim Viu dizer? Vamos improvisar aqui Pra gente agradecer a Deus Com o pé direito A gente voltar pra casa Com segurança Obrigado pela saúde Meu Deus Tá bom?